Olá Marcel, olá internautas e telespectadores aqui do Altv Notícias 2ª edição Vamos começar agora as notícias no bloco de economia O desemprego ficou em 13% no trimestre encerrado no mês de junho com 13 milhões e meio de desempregados segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IPGE No trimestre terminado em maio, a taxa de desocupação era de 13,3% O dado de junho se refere ao período de abril a junho O IPGE divulga a taxa mensalmente E as contas do setor público consolidado que englobam o governo federal os estados, municípios e empresas estatais registraram um déficit primário de R$ 35,18 bilhões no primeiro semestre informou o Banco Central nesta sexta-feira Este foi o pior resultado para o primeiro semestre desde o início da série histórica do Banco Central em dezembro de 2001 ou seja, em 16 anos No mesmo período do ano passado o déficit das contas do setor público consolidado foi bem menor R$ 23,77 bilhões E a dívida bruta do setor público avançou para 73,1% do produto interno bruto PIB ou R$ 4,67 trilhões Novo recorde da série histórica que começou em dezembro de 2006 E o índice geral de preços mercado que é o IGPM usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários teve uma deflação de 0,72% em julho após encerrar junho com variação negativa de 0,67% É a quarta deflação seguida O índice passou a registrar deflação desde abril deste ano E os saques das contas inativas do FGTS o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço terminam nesta segunda-feira, dia 31 de julho O presidente Michel Temer assinou um decreto que prorroga até o dia 31 de dezembro de 2018 o saque das contas inativas somente para quem comprovadamente não conseguir pessoalmente comparecer antes do dia 31 O Planalto citou doentes graves e presos como exemplo de pessoas que poderão comprovar a impossibilidade de ter retirado dinheiro das contas inativas A justificativa terá de ser feita a Caixa Econômica Federal que definirá o novo calendário para os saques com base no novo prazo só para os casos citados E o governo publicou hoje também um decreto no Diário Oficial da União que estabelece para agosto o pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas A parcela de agosto será correspondente até 50% do valor do benefício do mês e será paga junto com os benefícios da folha mensal Já a segunda parcela será paga em novembro Isto vale só para os aposentados que recebem até um salário mínimo Tem direito ao 13º quem durante o ano recebeu benefício previdenciário como aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão ou salário maternidade E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira informou ontem que o governo vai bloquear e remanejar recursos no valor total de 8,1 bilhões de reais com o objetivo de cumprir a meta fiscal do governo que é fechar o ano com um déficit primário de 139 bilhões de reais Oliveira também confirmou o bloqueio dos 5,9 bilhões de reais em gastos anunciado na semana passada informou que serão remanejados para outras áreas 2,2 bilhões de reais o que totaliza os 8,1 bilhões de reais dos quais 7,5 bilhões de reais serão retirados do programa de aceleração de crescimento que é o famoso PAC O ministro do Planejamento afirmou também que o bloqueio de recursos do PAC não deve resultar de imediato na suspensão de obras públicas E eu fico por aqui para todos um excelente final de semana e eu retorno com vocês na segunda-feira no Altv Notícias 1ª edição Até lá!